De tanto e tanto tempo reaparecem aquelas discussões do tipo o que é um tokusatsu? Ah, qualquer filme de efeitos especiais é um tokusatsu. Vingadores da Marvel é tokusatsu. Power Rangers é ou não um tokusatsu? Então hoje eu vou falar um pouco sobre essa categoria que é o tokusatsu, sobre a minha definição de o que é o tokusatsu, a partir do que eu considero como os elementos essenciais e o mais irrelevantes, e a partir daí pensar um pouco a respeito desse tipo de produção. Primeiro que o tokusatsu é uma contração do termo tokushu, satsu-e, que é filme de efeitos especiais, mas ao mesmo tempo que a palavra tokusatsu se originou da contração desse termo, ela não significa exatamente qualquer tipo de efeito especial, ou qualquer coisa que envolve efeito especial. Ela é um tipo de classificação que a gente não pode chamar exatamente de gênero, porque existem tokusatsu de aventura, de ficção científica ou de terror. Então quase qualquer um dos gêneros existentes pode se enquadrar com um tipo de tokusatsu, da mesma forma que o tokusatsu pode tratar tanto de temas infantis, abordagens para crianças, como tratar de abordagens sérias que discutam questões políticas e sociais, por exemplo. Então o tokusatsu é um tipo de classificação que está associada estritamente com a mídia audiovisual, apesar de que recentemente no Brasil, com as publicações nacionais de quadrinhos como o Kamen Rider e o Spectrum Man, que são personagens que tiveram sua origem ou parte de sua origem como tokusatsu, não existe uma classificação de quadrinhos tokusatsu, não existe um mangá tokusatsu, porque para ser tokusatsu depende de uma série de características que estão vinculadas estritamente com a mídia audiovisual, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso e vocês vão entender por que essa minha leitura é de que o tokusatsu só consegue existir no audiovisual. E nas histórias em quadrinhos, outra mídia, os mecanismos de linguagem possíveis de serem usados não são os mesmos que precisam ser usados para constituir um tokusatsu. Então esses personagens como Kamen Rider, como Spectrum Man, no Japão eles não vão ser classificados como mangás tokusatsu, eles vão ser classificados como mangás de super-herói. Então aquele personagem que é um super-herói, ele pode ter tanto um quadrinho como ele pode ter uma mídia live-action, e nessa mídia live-action ele pode ser nela um tokusatsu. Então o tokusatsu ele está muito restrito a essa mídia audiovisual. E a origem do tokusatsu ela vem lá da década de 1950, e ela está associada com um sujeito muito específico que é o Tsuburaya Ede. O Tsuburaya era um sujeito que teve formação tanto em artes como em engenharia, e em um momento da vida dele ele se dedicou à produção de brinquedos, design de brinquedos. Até que ele começou a se interessar pelo cinema, e ele tinha um interesse muito específico e forte pelo King Kong original, e pelos filmes com animações stop-motion do Ray Harenhausen, que foram as duas obras que influenciaram e inspiraram muito ele. Tanto que o Tsuburaya ele chegou a comprar de um cinema uma cópia de King Kong que ele usava para estudar analisando frame por frame. E a partir daí ele começou a se interessar por cinema e começou a trabalhar com cinema. E o Tsuburaya ele acabou sendo o diretor de efeitos especiais do Godzilla de 1954. Enquanto o Honda e Shiro eram o diretor principal do filme, o Tsuburaya ele era encarregado de todas as cenas que envolviam os efeitos especiais. Então as cenas de monstros, de cidades sendo destruídas, e esse tipo de coisa, o Tsuburaya que organizava, montava e dirigia essas cenas. E a partir do Godzilla, que é considerado como o primeiro tokusatsu, toda uma série de filmes e outras obras, séries, vão ser produzidas. Então Tsuburaya foi diretor de efeitos especiais de vários desses filmes de monstros, de elementos de ficção científica e sobrenaturais ali da Toro naquele período. Ele foi o diretor de efeitos especiais de Mothra, de Rodan e de vários desses outros filmes ali nos anos 50 e 60. Até que em algum momento, na década de 1960, ele decidiu criar a própria produtora dele, que é a Tsuburaya Pro. Mas ao sair da Toro e fundar a sua própria produtora, vários dos assistentes dele que trabalhavam com ele na Toro, fazendo os efeitos especiais, e que aprenderam com ele, depois que ele passou a trabalhar na sua própria produtora, esses assistentes, muitos deles, continuaram na Toro. E acabaram seguindo o legado de técnicas desenvolvidas pelo Tsuburaya. E muitas das técnicas do Tsuburaya envolviam o uso de maquetes de miniaturas e de ângulos de câmera, em que ele criava miniaturas extremamente realistas, casas em miniatura que realmente eram feitas de madeiras e de papel, em que cada telha era criada individualmente, montada sobre a casa em miniatura como se fosse um telhado original, para quando aquela casa fosse destruída por um monstro que achutasse ela, ou por uma ventania, as telhas voassem, por exemplo, e se soltassem uma a uma, e simulassem como seria telhas voando diante de uma explosão ou de uma tempestade real. Então o Tsuburaya acabou desenvolvendo todo um conjunto de técnicas práticas de efeitos especiais, que os assistentes e discípulos deles continuaram a usar, depois que ele passou para o Tsuburaya Pro. E na Tsuburaya Pro, primeiro, ele criou uma série que combinava esse universo fantástico de monstros, alienígenas e ficção científica com investigação, que foi a série Ultra-Q, e logo depois ele decidiu inserir um super-herói nesse universo. E a série seguinte, que trabalhava com esses mesmos temas, aproveitava vários personagens, mas tinha um super-herói junto, era a Ultraman. Então o Tsuburaya não só vai participar da criação do Godzilla, do Mostra, do Kingdora, do Rodan, como depois ele vai criar o Ultraman como seu personagem exclusivamente autoral. E na Tsuburaya Pro, o Tsuburaya vai formar toda também uma nova geração de especialistas em efeitos especiais que seguiam a tradição das técnicas desenvolvidas por ele. Como outros autores que não eram discípulos diretos do Tsuburaya, como o Yuasa Noriaki, que era o diretor dos filmes do Gamera, da era Showa. Ele não era um discípulo direto do Tsuburaya, ele não trabalhou diretamente com o Tsuburaya, mas o Yuasa foi um sujeito que foi muito influenciado pelas obras do Tsuburaya, que ele assistiu aos filmes, às séries do Tsuburaya, e usava aquilo como inspiração e tentava emular as técnicas e o estilo de técnica de efeitos especiais do Tsuburaya. Então o Tsuburaya vai acabar desenvolvendo todo um conjunto de técnicas de efeitos especiais e vai formar toda uma linhagem de autores que vão trabalhar com a mesma tradição de técnicas dele. Então uma das coisas que vai constituir o que é um Tokusatsu é o Tokusatsu é uma obra que trabalha com temas fantásticos e usa técnicas de efeitos especiais da linhagem desenvolvida pelo Tsuburaya Edge. Então só por essa questão do estilo de técnica e o conjunto de técnicas utilizadas, a gente já pode fazer um recorte de mais ou menos o que seria um Tokusatsu e o que não seria. Mas não só as técnicas de efeitos especiais são relevantes, como o Tokusatsu vai ter toda uma técnica de edição e de montagem que é muito específica e própria dos Tokusatsu. E que vai ter uma influência das técnicas de montagem cinematográfica que o Japão já tinha se apropriado há bastante tempo, como por exemplo a montagem dialética do Eisenstein. Um exemplo que a gente pode levar em consideração nessa questão de montagem é pensar em Tokusatsu dos anos 1970. Imagina um ator que está parado em algum lugar de um espaço aberto com uma paisagem no fundo em que o enquadramento começa focando nos pés do ator e aos poucos o ângulo vai abrindo, o enquadramento vai abrindo até mostrar o ator completo e o fundo atrás dele. Imagina aí se essa cena é colocada logo depois de uma outra cena em que o ator está em pé num cenário diferente e o movimento de câmera é o contrário, o enquadramento fecha até dar um close no pé dele. E na transição de uma cena para outra se coloca um efeito sonoro específico. Então a gente tem o ator num cenário, a câmera dá um close nos pés, entra um efeito sonoro muito específico e a cena seguinte é o pé do mesmo ator em que a câmera vai abrindo o enquadramento até mostrar todo o ator e ele está num cenário diferente. Na tradição do Tokusatsu, isso é um mecanismo de linguagem muito específico da tradição do Tokusatsu, isso significa um pulo. Quantas vezes no Tokusatsu dos anos 60 a câmera fecha nos pés do ator, troca a cena para um outro lugar com um efeito sonoro muito específico, um blum, blum, sei lá, algo assim, e a câmera abre, o ator está em outro lugar e as pessoas que estão acostumadas a assistir Tokusatsu entenderam hum, isso significa um pulo. Então os Tokusatsu, eles não só seguem uma tradição, uma linhagem na forma de elaborar e construir os efeitos especiais utilizados, como eles também têm uma tradição muito própria na questão de edição e montagem. Existe um sério de mecanismos de linguagem que são códigos muito específicos para coisas muito específicas, como por exemplo o salto, e se construiu ao longo de várias décadas que aquele tipo de mecanismo de edição e de montagem significa algum tipo de ação dentro daquela tradição narrativa, que as pessoas que assistem aquilo há muito tempo olham para aquilo e identificam na hora. Por exemplo, imagina num filme de Hollywood, um filme da Marvel, o Homem-Aranha do Tom Holland vai pular e a câmera dá um close no pé dele, dá um barulhinho de pulo, e a câmera abre de novo e ele está em cima de um prédio. Será que o público tradicional dos filmes da Marvel dos Estados Unidos iria entender na hora hum, isso significa um pulo? Tudo bem, vamos para a próxima cena? Porque os mecanismos de linguagem da tradição de Hollywood não são exatamente os mesmos. E os tokusatsu, eles também trabalham com algumas tradições muito específicas de estrutura narrativa, de forma de contar a história. E duas questões que eu vou trazer aqui, que eu considero relevantes, são muito específicas dos tokusatsu e que vão muito em oposição, por exemplo, do que acontece na tradição do cinema de Hollywood. E eu considero que esses dois elementos, eles têm muita influência da tradição animista japonesa, que eu já comentei em outros vídeos, uma tradição que vem lá do shintoísmo, e está bastante enraizada na cultura japonesa, de poder entender que animais, ou elementos da natureza, e objetos, podem de alguma forma, em algum contexto, também ser sujeitos. e se eles são sujeitos, eles também podem ser personagens. E isso vai acabar sendo incorporado na literatura japonesa, em outras obras narrativas japonesas, e isso vai chegar no cinema e na televisão, e vai chegar no tokusatsu, de formas muito específicas. Uma delas é a gente pensar sobre um monstro. Se nós levarmos em conta o imaginário de um monstro no cinema de Hollywood, por exemplo, geralmente um monstro, ele é visto como uma ameaça, uma coisa que pode ser tanto abstrata, como pode ser mais real, da qual os personagens têm que fugir, mas dificilmente um monstro é tratado como um personagem. Ele é mais uma grande força, da qual os personagens têm que fugir, ou combater, ou escapar de alguma forma. E na tradição do tokusatsu, existe toda uma tradição de entender a representação coletiva de um monstro, como a de um personagem. Ou seja, um monstro, mesmo sendo um monstro, ele também é um sujeito. Se nós pegarmos filmes de kaiju, por exemplo, quantos desses filmes de kaiju vão nos mostrar o kaiju, que é aquela criatura terrível, que destrói a cidade, pisoteia tudo e mata pessoas. Mas ao mesmo tempo que eles vão mostrar o kaiju como essa força da natureza imparável, destruidora, vai ter algum tipo de construção e que vai mostrar o kaiju como um sujeito ambíguo, como ele tem algum tipo de dilema. Como, por exemplo, Gamera, que é um kaiju que é uma divindade protetora, que vai lá e protege as crianças que invocam a ajuda dele. Mas ao mesmo tempo, é uma força de equilíbrio que, às vezes, para causar esse equilíbrio, promover o equilíbrio da natureza, tem que destruir elementos da humanidade. Então tem uma ambiguidade ou então vai dar características para esse kaiju em que eles se comportam e reagem como um animal ou como um humano. Para justamente criar um vínculo entre aquele monstro e os espectadores, se o sujeito olha para aquele monstro e percebe, peraí, aquele monstro, ele também tem emoção, ele também tem nuances, o espectador consegue se identificar com o monstro. Então tem vários filmes e séries que vão trabalhar com essa questão da identificação do monstro. Quanto a séries de Super Sentai, em algum momento vai ter um ou mais episódios em que depois dos heróis enfrentarem uma série de monstros que se presume mal, em algum momento vai aparecer um monstro que vai mostrar outro lado da vida daquele monstro, que vai fazer o público ter empatia com aquele monstro e às vezes até o herói ter empatia com aquele monstro e o herói se questionar, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu estou lutando com essas criaturas? Se eles também são sujeitos? Então tem toda uma tradição de por mais terrível que o monstro seja, por mais que ele tenha um lado caótico, destrutivo e maligno, esse monstro ele também vai em algum momento ser mostrado como de alguma forma próximo do que é o ser humano. Em alguma forma ele vai ter emoções, ele vai ter reações aos quais nós vamos ser simpáticos e a narrativa vai ser construída para o espectador ter algum tipo de vínculo emocional e afetivo com esse monstro. Então o monstro como sujeito é um elemento muito importante dos tokusetos. E não só o monstro como sujeito. Eu também considero uma outra característica importante que é de expandir essa questão animista e pensar não só no monstro como sujeito, mas no objeto como sujeito. Eu já vou explicar isso. se a gente considerar por exemplo os filmes da Marvel. Vamos pensar no Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele tem aquela armadura dele que faz um monte de funções, ela faz um monte de coisas e não nos explica exatamente como ela faz aquelas coisas, como a armadura do Homem de Ferro funciona. Para quem assiste um filme da Marvel não existe muita diferença entre como a armadura do Homem de Ferro funciona e como a magia do Doutor Estranho funciona. Eles não explicam para o público de nenhum momento quais são as regras para aquilo funcionar. Aqueles equipamentos simplesmente são usados para atingir algum objetivo e não se dá muito foco em explicar para o público como aquilo funciona e toda aquela tecnologia avançada do Homem de Ferro acaba para nós sendo magia. Não faz muito sentido. E na tradição narrativa de Hollywood tem aquele elemento que o Hitchcock definiu como Mac Giffen que é a ideia daquele objeto que ele é um objeto que ele é extremamente importante para os personagens então ele vai ter uma função na narrativa que é fazer os personagens avançarem se desenvolverem correrem atrás para alcançar aquele objeto para destruir aquele objeto para ter a posse daquele objeto ou seja, tanto faz o objeto vai ser um gatilho para mover o desenvolvimento dos personagens mas na prática o objeto não interessa para nós espectadores o objeto não é importante o objeto é só uma desculpa para o desenvolvimento dos personagens e os personagens sim são importantes então o objeto tem uma falsa importância na narrativa sei lá o anel do Sauron no Senhor dos Anéis o anel de fato ele é muito importante para todos os personagens tem todo um esforço para conseguir o anel para capturar o anel para destruir o anel e tal mas para nós público dane-se o anel nós não queremos ver o anel nós queremos ver os personagens lidando com aquele problema do anel e na narrativa japonesa e principalmente no Tokusatsu vai ter uma relação muito diferente com essa do objeto o objeto não só vai ser algo que é importante para os personagens como vai ter todo um esforço para aproximar os objetos dos espectadores e fazer alguns determinados objetos que são importantes para os personagens também serem importantes para o público fazer o público se importar e ter um tipo de empatia com aquele objeto então o objeto também é tratado às vezes como um personagem um exemplo é na série Kamen Rider Files de 2003 existe o Files Gear que é um celular com um cinto e mais alguns equipamentos que vem junto que ele permite alguns personagens se transformarem adquirindo um tipo de armadura tecnológica e o Files Gear ele é um objeto raro a princípio só existe um dele e tem toda uma disputa entre vários personagens entre uma empresa e vários grupos pela posse do Files Gear então vai ter toda uma correria de pegar o cinto e o celular roubarem o cinto celular passarem de um para o outro perderem o cinto do celular então não só ele vai ser importante para os personagens como a narrativa vai se esforçar para fazer o público ter algum tipo de proximidade com o Files Gear uma delas é explicando como aquilo funciona então o Files Gear ele vem dentro de uma maleta na maleta tem vários adesivos indicativos de como ele funciona em algum momento a gente vai ver os personagens folheando o manual de instruções e nos mostrando o manual de instruções do Files Gear e conforme o personagem vai aprendendo a usar o Files Gear ele aprende peraí aquele telefone se ele digitar um número certo nele e dobrar o telefone ele vira uma pistola e se ele digitar uma sequência específica naquele telefone ele recarrega ou ele pode se transformar e tem várias outras funções conforme o personagem vai descobrindo aquilo é mostrado para o público em detalhes como ligar como se transformar como ativar o recurso muito específico como ligar a arma tal cada função do Files Gear é mostrada em detalhes de um jeito que é bastante diferente com a tradição de Hollywood faz por exemplo se alguém que é muito fã dos filmes da Marvel assistiu todos os filmes do Homem de Ferro mas se tivesse uma armadura de verdade do Homem de Ferro essa pessoa não saberia como usar armadura do Homem de Ferro porque na prática nos filmes não nos explicaram o que armadura do Homem de Ferro pode ou não fazer não explicaram como ela funciona que botão tem que apertar para tal função acontecer já no Coming Rider Files se alguém assistiu toda aquela série e tivesse acesso a um Files Gear de verdade a pessoa ia saber usar todas as funções que os personagens usaram ao longo da série toda porque cada vez que uma função era usada mostrava exatamente qual era a sequência de botões e qual os mecanismos que precisavam ser ativados para ativar cada uma das funções da armadura então toda a armadura e a tecnologia ela é mostrada de uma forma de aproximar do público para o público entender como aquilo funciona e sentir um tipo de proximidade de vínculo com aquilo aquele equipamento não parece funcionar como magia da mesma forma que o Homem de Ferro aquele equipamento funciona a partir de um conjunto de regras muito específicas dentro da diegese que são deixadas bem claras para o público à medida que aqueles equipamentos são utilizados então qualquer pessoa que teria um mínimo de conhecimento pode dizer como operar aquele mecanismo que só existe na diegese e esse tipo de construção de criar uma intimidade do público com os objetos que são importantes para os personagens faz com que o objeto ele não seja só importante para os personagens e seja só um gatilho para mover o desenvolvimento dos personagens mais irrelevante para o público ele acaba sendo importante com o público o público acaba criando um vínculo e se importando de fato com o que vai acontecer com aquele objeto então existe essa tradição dos tokusatsus de tratar alguns objetos como se também fossem personagens ou seja esses objetos eles também tem desenvolvimento ao longo da história ao longo da história se descobre que eles são capazes de fazer coisas novas ou então se cria um outro equipamento que é um upgrade que encaixa naquele objeto e dá para ele novas funções ou seja o objeto ele tem um desenvolvimento narrativo ao longo da história ou seja o objeto tratado como personagem isso tem duas funções uma delas é trazer essa intimidade do espectador com o objeto uma função que é narrativa mas também tem uma função que é comercial se o sujeito tem uma afinidade uma proximidade um vínculo emocional com aquele objeto ele vai ter interesse em comprar as réplicas e as miniaturas daquele objeto que vão ser vendidos depois então essa construção do objeto como personagem ele vai ter uma função narrativa e uma função que é mercadológica mas o elemento que eu acho que é mais importante para a tradição do audiovisual tokusatsu é um que é muito específico da tradição do tokusatsu porque vem de uma origem muito específica que eu vou comentar logo a seguir que é o do sweet actor o sweet actor às vezes eu vejo pessoas chamando de dublê mas não é exatamente um dublê um dublê é um sujeito que ele tem uma perícia acrobática e atlética para fazer cenas perigosas que exigem que o personagem tenha uma perícia muito específica que o ator não tem e podem haver dublês nos tokusatsu não significa que não existem dublês do tokusatsu mas o tokusatsu tem uma função muito específica que é o do sweet actor e o sweet actor é uma tradição de atuação que é muito específica japonesa que ela combina técnicas de dublê ou seja o sujeito precisa ter uma perícia atlética e acrobática para ser um sweet actor mas ela combina com toda uma outra tradição que vem da atuação do teatro tradicional japonês e isso é muito importante para a formação do sweet actor o sweet actor ele precisa dominar essas técnicas e dominar essas técnicas faz toda uma diferença entre ser um sweet actor e ser um dublê e as três formas de teatro japonês mais tradicionais que tem maior reconhecimento as três acabaram de alguma forma tendo algum tipo de influência sobre a forma de atuação e de construção dos tokusatsu o primeiro é o teatro no o teatro no ele é originário do século XIV o período Muromachi e ele está associado com uma alta cultura da elite samurai então ele é originalmente um teatro elitizado e depois do no lá na eraedo vai surgir duas formas de teatro que são mais populares que são o kabuki e o buraco o no ele é uma forma de teatro que é extremamente estilizada ou seja toda a construção da narrativa e a atuação ela é extremamente codificada existem por exemplo categorias muito específicas de tipos de personagem e cada narrativa acaba se adaptando a enquadrar naquelas categorias então a gente tem uma categoria por exemplo que é o shite o shite ele é o protagonista então é aquele personagem que é o personagem principal que vai conduzir a trama daí tem o shite zure que são os acompanhantes do protagonista e vai ter uma outra categoria que é o waki o waki ele é o rival ele é a contraparte ele é o oposto é aquele personagem que ele está na história para antagonizar com o shite e para de alguma forma impulsionar o shite a se desenvolver como personagem e vai ter também o waki zure que são os companheiros do waki vai ter um grupo que faz a função parecida com a de coro vai ter os músicos que vão ficar ali no palco tem uma função muito específica que é o kokien o kokien eles são as mãos de palco ou seja são sujeitos que eles estão lá para carregar objetos mas que eles não existem na JGS geralmente eles tem roupas pretas e quando o vento traz uma carta voando e o personagem pega ela no ar como isso é feito no teatro no? vão ter os atores que vão fazer essa função de kokien o kokien eles tem uma roupa específica para ser identificados só por olhar para eles então quando tu olha alguém vestido de kokien tu sabe que ele não existe na narrativa e esse sujeito que é o kokien ele vai pegar a carta e vai fazê-la voar como o vento e vai colocar na mão do protagonista e vai sair pelo fundo ou seja aquele sujeito ele não estava na narrativa aquele sujeito ele deve ser considerado como invisível e esse tipo de função ele vai aparecer também no buraco o buraco é uma tradição de teatro que ela é de fantoches é de bonecos então vai ter todo um desenvolvimento de uma tecnologia de bonecos que vai ter alguma influência sobre a criação por exemplo das fantasias usadas pelo Sweet Hector algo que se aproxima com o que em Hollywood é os animatronics só que são animatronics que usam também mecanismos da tradição do buraco e os atores do buraco que eles operam as marionetes eles também usam roupas pretas e se considera que eles são invisíveis então aqueles sujeitos de preto no fundo se presume que eles também não fazem parte da gegese da mesma forma que o Koken no No e uma representação disso a ideia do Koken por exemplo era usado em Shinkenger eu lembro de um episódio específico que é do Kamen Rider Decade que é quando ele vai para o mundo de Shinkenger e tem um momento que eles se encontram aparece um monte de sujeitos vestidos de preto um monte de Koken e eles carregam um biombo e colocam atrás então tem aquele monte de sujeitos que eles estão montando o cenário enquanto a cena acontece só que eles estão todos vestidos de Koken então o que significa para o público olha só esses sujeitos eles não existem eles não estão lá na narrativa eles estão só montando o cenário e quem está assistindo deve considerar eles invisíveis então é um tipo de atuação que é bem estilizado que ele não está preocupado por exemplo com ser naturalista pelo contrário é extremamente codificado e essa codificação também se aplica na atuação ou seja a forma do ator atuar ela também é codificada na tradição do No existem muitas máscaras o Shite quando ele é um humano que tem a mesma idade do ator ele pode por exemplo não usar máscara mas quando um ator interpreta alguém mais velho ou interpreta uma criança ou um ator homem interpreta uma mulher ou sempre que alguém está interpretando um animal um yokai um fantasma ou um deus ele usa uma máscara e essa máscara ela é muito específica existe toda uma codificação de como cada categoria tem um tipo muito específico de máscara a fabricação de novas máscaras seguem os códigos já estabelecidos então pelo tipo de máscara se sabe que tipo de personagem é aquele e muitas dessas máscaras elas são construídas de uma forma que dependendo do ângulo que se olhe para ela ela parece ter emoções diferentes então se o ator está com a cabeça erguida ela parece triste mas se ele baixa a cabeça a forma como ela é construída e a incidência da luz faz parecer que o personagem ficou zangado e mesmo no no quando os atores eles não estão usando máscaras a regra é que eles não devem ter nenhum tipo de expressão facial eles devem ficar com o rosto neutro rígido porque a atuação ela não está no rosto e sim na linguagem corporal esse é um código do no e o no ele segue um princípio estético que é do jo hakyu o jo hakyu ele vem da música tradicional japonesa e ele chegou no teatro e também em algumas outras formas de narrativa inclusive tem autores contemporâneos de cinema que usam premissas estéticas do jo hakyu e o jo hakyu ele parte da seguinte questão todo o movimento ele começa de maneira leve tem um clímax muito intenso e depois desacelera bem gradualmente antes de parar começa numa leveza que vai não crescendo que é bem devagar pro público não perceber que está não crescendo quando atinge o pico é muito, muito, muito intenso e depois de toda essa intensidade extrema vai desacelerando bem devagarinho pra não dar uma quebrada brusca então isso é usado por exemplo na construção da narrativa o no muitas vezes segue uma estrutura de cinco atos em que o primeiro é a introdução que vai nesse começo lento depois a gente tem o segundo ato de desenvolvimento e o terceiro ato de clímax que são atos muito intensos que é quando vai acontecer as batalhas as lutas as cenas de ação todo o drama suspense e as disputas da narrativa depois vai ter um quarto ato que ele começa com a etapa final do desaceleramento então vai ter as conclusões e depois vai ter um quinto ato que é quando a história se encerra que vai mostrar os personagens voltando a vida cotidiana deles antes do início da narrativa então o final vai desacelerando aos poucos pro público não notar essa quebra final como uma grande ruptura e sim uma desaceleração lenta e gradual e esse princípio do Johakyu ele não só é usado na estrutura da narrativa como também na atuação nos movimentos cada movimento do ator que é codificado deve ser feito segundo o Johakyu ou seja ele deve começar lento ter um movimento rápido brusco e desacelerar calmamente e parar numa posição pré-determinada e essa técnica do Johakyu ela é muito importante pro Sweet Actor pra quem tá acostumado a ver tokusatsus de super-heróis por exemplo vai ter visto muitas movimentações de personagens transformados uniformizados usando o Johakyu isso também tá relacionado com essa tradição que o tokusatsu herdou da máscara quantos filmes de super-herói de Hollywood na cena final no clímax o super-herói ainda tá com a máscara dele com o capacete dele o Homem de Ferro tira o capacete o tempo todo o Homem-Aranha tira a máscara dele o Capitão América tira o capacete todo mundo tira o capacete eu acho que só o Nolan no Batman que eu lembro de usar a máscara do Batman na cena final no clímax da história e se nós pensávamos nos super-heróis não faz sentido tirar a máscara porque o símbolo dos super-heróis esses super-heróis dos quadrinhos o imaginário deles tá em volta da máscara deles eles são quem eles são eles são os heróis que eles são quando eles estão de máscara então pra tradição dos quadrinhos não faria sentido tirar a máscara no clímax mas pro cinema de Hollywood que é um cinema que tá muito acostumado com a atuação de rosto eles consideram o rosto dos atores muito importantes pra forma de atuar as expressões faciais muito importantes e tem aquilo de se usarem atores renomados e já estão pagando um salário alto pra eles então os diretores os produtores querem usar o rosto do ator então vamos criar uma desculpa que não faz sentido dentro da lógica do super-herói mas só pra aquele ator tirar a máscara no clímax da história e mostrar o rosto e atuar com o rosto mas na tradição de algumas formas de teatro japonês como o buraco em que os atores eles estão todos cobertos pra serem visíveis e o personagem é o boneco que eles manipulam ou no no que os atores eles usam máscara os personagens se presume que eles estão nas máscaras e os atores que não usam máscara eles não podem ter expressão nenhuma eles tem que ter uma expressão neutra pra atuação deles que está toda na linguagem corporal então pro Tokusatsu que herdou essa tradição não faria sentido usar o rosto dos atores pelo contrário eles entendem que a identidade a iconografia do super-herói é constituída por ele uniformizado de máscara então nos clímax de história os super-heróis eles vão estar uniformizados eles vão estar com os capacetes e com as máscaras deles só que pra compensar o fato de uma atuação que não usa rosto é importante que todos esses super-heróis tenham uma linguagem corporal muito específica construída dentro da tradição do Jo Hakyu então como se trabalha isso o Tokusatsu tem um ator que faz o personagem quando ele aparece normalmente e vai ter um Sweet Actor que vai ser especializado em fazer aquele personagem quando aquele personagem está uniformizado de máscara porque não só vai usar as técnicas de atuação corporal como também as acrobacias e as habilidades atléticas necessárias se pega tanto o ator do personagem destransformado quanto o Sweet Actor que trabalha com aquele personagem transformado e faz com que eles trabalhem juntos para que eles tenham a mesma linguagem corporal então enquanto o personagem está destransformado ele vai ter toda uma linguagem corporal que é muito específica para que quando ele se transformar mesmo sendo outro ator esse outro ator vai usar a exata mesma linguagem corporal os mesmos códigos de movimento dentro da lógica do Jo Hakyu que quando ele estiver transformado mesmo sendo outro ator vai dar a impressão de que é o mesmo personagem porque tanto o ator quanto o Sweet Actor eles sincronizaram a forma de atuação corporal e uma série que usa isso muito bem é Gokaiger que ela trata do tema de piratas tanto por influência do One Piece que estava fazendo muito sucesso naquela época mas também porque pirata no Japão também tem o sentido que tem para nós de produto falsificado de algo que não é original então nessa ideia de pirataria os protagonistas eles têm a capacidade de se transformar em qualquer um dos heróis supercentais anteriores deles e também de trocar entre as uniformes deles então qualquer personagem pode se transformar em qualquer um que já existiu e a princípio isso seria uma confusão de identificar quem é quem porque todos eles estão mascarados e no meio de uma luta no meio de uma sequência de ação eles começam a se transformar em vários outros em sequência e qual foi a solução para ajudar o público a identificar cada um dos personagens cada personagem tem uma linguagem corporal muito específica dentro da lógica do Jo Hakyu e tendo relação com a personalidade de cada um e o ator quando está destransformado e o actor que faz o personagem uniformizado eles sincronizam perfeitamente essa linguagem corporal de forma que não importa qual uniforme cada um dos personagens usa pela linguagem corporal dá para se identificar eles na hora alguém que tenha assistido a série pega uma cena e pela forma de se comportar e de gestos dá para identificar qual personagem é qual então Gokaiger eu acho que é um dos casos de destaque de excelência de uso dessas técnicas de atuação do No e do quão é importante as técnicas de atuação do No para um Sweet Actor e não só do No a tradição do Kabuki também vai ter importância o Kabuki é diferente ele é um teatro mais urbano e feito por uma população não nobre para a população de mercadores do Japão da Era Edo e ele é um teatro que ele também tem uma atuação codificada mas é um código a partir do exagero é tudo muito exagerado é tudo muito caricato os atores não usam máscara mas eles usam maquiagens muito carregadas e existem vários personagens dos Tokusatsu que nós podemos ver que seguem essa tradição do Kabuki principalmente vilões se a gente pensar no comandante Madin ali da série do Kamen Rider de 1979 do Sky Rider aquela maquiagem dele é muito uma maquiagem que parece uma releitura de algo da tradição Kabuki então muitos desses vilões exagerados que são muito maus uma linguagem corporal muito exagerada ao invés de máscaras eles usam pinturas no rosto que são também exageradas para dar-se a impressão de caricata também no Kabuki esse exagero estava relacionado com uma atuação voltada para o público existiam cenas em que personagens extremamente exagerados e quanto mais caricata o personagem era mais carregado era a maquiagem e a roupa dele a vestimenta e esses personagens olhavam para a plateia e faziam poses muito específicas olhando para o público e às vezes saltava papel picado de trás deles então aquelas cenas muito comuns em Tokusatsu mas principalmente em Super Sendai em que os heróis se apresentam fazem aquelas poses e dá aquela explosão no fundo aquilo é muito do exagero da tradição do Kabuki são releituras dessas apresentações Kabuki tem vários outros elementos do No e do Kabuki que são adaptados e relidos em algumas formas em outros Tokusatsu um exemplo é o Kamen Rider atual agora de 2021 2022 que é o Kamen Rider Revice que a premissa é que o protagonista ele é duplo os vilões despertam os demônios interiores que existem no coração de cada pessoa e fazem eles ganharem vida própria e se tornarem essas criaturas malignas e dentro daquela tradição que eu já comentei nos vídeos que eu falei sobre os quadrinhos de Kamen Rider de que o herói ele sempre é alguém que anda muito perto dos vilões é alguém que usa o mesmo poder a mesma fone de poder dos vilões mas para fazer algo bom o protagonista é um sujeito que ele precisa usar o poder do demônio que mora no coração dele mas sem se corromper então o protagonismo da série é dividido entre o Kamen Rider Revai que é o humano protagonista e o Kamen Rider Vice que é o demônio que habita o coração dele que o protagonista de alguma forma tem que conseguir redimir esse demônio para fazer ele se tornar também uma pessoa boa e também um herói então o poder do protagonista está nisso em conseguir transformar o demônio dele que a princípio seria alguma coisa ruim também num personagem digno e num herói e a gente consegue ver aí uma divisão porque o protagonista o Kamen Rider Revai que é o Ikki ele é um ator humano e o Kamen Rider Vice o Vice ele é um personagem que ele é um demônio e ele é o tempo todo representado por um sweet actor sempre fantasiado mesmo quando o Vice não está transformado em Kamen Rider a forma normal dele é a forma de um demônio é a forma toda fantasia emmascarada a gente nunca vê o rosto do sweet actor do Vice e isso remete à tradição do No porque no No como eu comentei existe uma função que é o Shite o Shite é o protagonista só que algumas peças de No o Shite no começo é um humano vivo e em algum momento da história ele morre volta como fantasma ou é transformado num yokai então o Shite vivo é o Mai Shite que geralmente é interpretado por um ator sem máscara quando o ator tem a mesma idade do protagonista e o mesmo gênero ele não precisa de máscara então o Mai Shite é o ator sem máscara em algum momento da peça o personagem morre e o personagem volta como fantasma quando o personagem volta como fantasma ele vira um No Chishite e o No Chishite por ser uma entidade sobrenatural ele tem que sempre usar máscara então essa ideia do Mai Shite e do No Chishite o protagonista humano e o protagonista sobrenatural que eles são o mesmo personagem mas de alguma forma eles também não são o mesmo personagem isso é relido no Kamen Rider Rivals porque a gente tem um protagonismo que é dividido entre os dois protagonistas um é o humano que ele não usa máscara e é um ator convencional e o outro é o demônio que está sempre fantasiado e sempre mascarado e é um sweet actor que faz o papel o tempo todo então o Ik acaba sendo uma releitura do Mai Shite e o Vice acaba sendo uma releitura do No Chishite e isso é uma apropriação e releitura direta de elementos da tradição do No mas ao mesmo tempo também é uma releitura de uma tradição Kabuki porque em peças antigas de Kabuki existia uma função que era chamada de Dookegata o Dookegata ele tinha em peças tradicionais eu não sei se o Kabuki mais recente ainda usa essa categoria de personagem mas o Dookegata ele tem um tipo de função na peça que é um tipo de palhaço ele é um alívio cômico ele é um personagem que ele está o tempo todo fazendo palhaçada ao longo da peça para fazer o público rir ele é o personagem que ele tem uma função de alívio cômico mas em algum momento da peça de Kabuki ele vai ser essencial para os personagens resolver algum conflito então ele é o alívio cômico mas que em algum momento ele vai ter uma utilidade importante mas o Dookegata ele tem uma função ainda extra que é o de mediador ele era responsável ao longo das peças antigas de Kabuki de estabelecer um vínculo entre o espectador e os personagens ele pegava a narrativa e tinha que aproximar do público e nessa tentativa de aproximar o público de mediar os personagens mais sérios com o público ele tinha que fazer alguma coisa que é parecida com o que na tradição ocidental se chama de quebra de quarta parede ou seja o Dookegata além de ter a função cômica ele se voltava para a plateia e falava diretamente com a plateia explicava coisas da peça para a plateia e podia explicar coisas da plateia para os personagens o Dookegata ele podia transitar entre a diegese e esse mundo real do teatro e interagir com a plateia e de novo o Vice ele faz isso em Kamen Rider Revice em várias cenas tanto de ação como de tensão o Vice ele olha para a câmera quebra a quarta parede e faz algum comentário direto para o espectador e geralmente um comentário cômico e as vezes os outros personagens reagem do tipo o que você está fazendo o Vice com quem você está falando porque os outros personagens eles não veem o público e isso é uma função muito específica do Kabuki de novo Kamen Rider Revice não só faz releitura de elementos do No como faz releitura dos elementos do Kabuki e esses elementos que eu citei são os que eu considero mais importantes para a tradição do Tokusatsu o que que define um Tokusatsu o que que diferencia um Tokusatsu de outras coisas de outro tipo de produção de efeitos especiais e por isso Vingadores da Marvel não é Tokusatsu por isso que os filmes de efeitos especiais com animação stop motion do Rei Harenhausen não eram Tokusatsu apesar dessas animações do Harenhausen terem inspirado do Zutsuburaya porque o Tokusatsu ele parte de uma tradição muito específica de uma continuidade tanto de técnicas de efeitos especiais como de técnicas de atuação Tokusatsu ele precisa ter o Sweet Actor por exemplo o Sweet Actor é uma coisa essencial além dessas outras técnicas de edição de montagem que eu comentei e também o Tokusatsu ele mescla alguns outros tipos de técnicas por exemplo hoje a gente tem muita resistência pelo fato de que muitos Tokusatsu os novos estão usando CGI e muitas pessoas tem medo de ah Tokusatsu vai virar CGI Tokusatsu vai virar um filme de efeito especial parecido com o que Hollywood faz e não vai primeiro que a gente tem que pensar que CGI é um tipo de animação e a animação é usada em Tokusatsu há muito tempo se nós usarmos como exemplo o Sandai Kaiju que é o filme que o King Dora aparece pela primeira vez o King Dora ele atira raios da boca dele como são feitos aqueles raios são animações que são sobrepostas sobre o filme em Matango tem uma cena em que os personagens estão na ilha e eles olham para cima e veem pássaros voando os pássaros que passam são pássaros feitos de animação sobrepostos ao filme o Tokusatsu usa técnicas de animação quase desde que onde ele foi criado então é natural que se criaram técnicas novas de animação que eles queiram incorporar as técnicas novas de animação daí as pessoas vêm com ah mas isso não é da tradição do Tokusatsu isso não é da tradição japonesa a tradição japonesa é sobre quando eles entram em contato com técnicas novas setar aquilo que interessa para eles reinventar aquilo que interessa para eles de uma forma que funcione melhor nas coisas deles e descartar o resto o CGI vai ser a mesma coisa não vai deixar de existir Switch Hector o que eles vão fazer é incorporar o CGI e trabalhar nele até ele assumir uma função que é relevante para aquilo que eles costumam fazer e descartar os outros usos então o natural é que aos poucos o CGI acabe sendo incorporado para funções muito específicas sem ameaçar o lugar do Switch Hector e dos efeitos especiais práticos e outra reclamação que acontece muito é ah mas esses CGI usados nos Tokusatsu não são realistas pô a atuação deles é caricata e extremamente estilizada os efeitos especiais são estilizados a montagem e a edição é estilizada vocês acham que o CGI ia ser naturalista? não o CGI vai ser estilizado também eles não estão na lógica hollywoodiana do hiperrealismo não é para isso o CGI o CGI não é para cumprir um papel de enganar a pessoa ela olhar isso parece real não é para cumprir uma função narrativa pô os caras vêm de uma tradição que tinha o Coquen que era um cara todo vestido de preto que passava carregando coisas no fundo do palco e as pessoas estavam condicionadas a linguagem de que aqueles caras vestidos assim eles são invisíveis vamos ignorar eles na narrativa então um personagem é um elemento CGI na tela não está ali para enganar que é real para parecer real não é para cumprir uma função narrativa do mesmo jeito que o Coquen estava cumprindo uma função narrativa ao trazer uma carta como se estivesse sendo trazida pelo vento então é completamente natural que o CGI seja incorporado mas uma incorporação com uma função muito específica que não vai fazer o Sweet Act deixar de existir e que não vai ter pretensão nenhuma de ser hiperrealista e a partir de todos esses critérios que eu trouxe para vocês é o que eu entendo que seja um Tokusatsu por isso que se me perguntarem Vingadores da Marvel é Tokusatsu eu vou dizer que não não é outros filmes de efeitos especiais feitos com outras tradições de montagem de edição de efeitos especiais de atuação não vão ser Tokusatsu e se me perguntarem Power Rangers é Tokusatsu eu digo não sei porque ao mesmo tempo que os Power Rangers costumam aproveitar cenas japonesas que são todas feitas dentro da lógica dos Tokusatsu Power Rangers usa cenas novas que usam técnicas de edição de montagem de atuação de narrativa que são da narrativa dos Estados Unidos que não tem relação com Tokusatsu então Power Rangers tem uma natureza híbrida que combina elementos que são puro Tokusatsu com elementos que não tem nada a ver com Tokusatsu então Power Rangers possivelmente teria que se pensar dentro de uma classificação própria deles então classificar Power Rangers é uma coisa muito mais complicada que eu não vou tentar fazer aqui então por hoje era isso espero que essa minha tentativa de tentar definir e pensar a respeito do Tokusatsu possa ter alguma utilidade para o pensamento e o debate sobre o Tokusatsu no Brasil obrigado por quem teve paciência para assistir o vídeo até aqui convido para quem quiser comentar dar sua definição sobre Tokusatsu sinta-se livre para escrever nos comentários e obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí